Então é isso aí galera, a gente chegou aqui no nosso QG aqui na nave santuário e após a gente ter coletado todos os 30, a gente coletou lá aqueles 30 rastreadores e aqui abriu para a gente falar com o Maurice de novo, ele que liberou para a gente lá a gente agora está voltando, deixa eu coletar uma coisinha aqui Então a gente vai até lá, ver o que ele vai liberar para a gente agora Boa, e aí Maurice, manda aí É isso aí, a gente pegou as coordenadas, ele pediu 30 coordenadas É isso aí, liberou o portal ali agora para a gente entrar e a gente tem que encontrar um desafeto dele aí, ali é Vila Ultravioleta é onde a gente vai entrar agora, valeu Maurice, bora Opa, pulei isso aí no lugar errado, vai ter que apertar o X É isso aí, Vila Ultravioleta, é uma área nova que abriu aqui dentro dessa missão, a gente, primeira vez que está vindo aqui nesse evento e vamos que vamos, vamos liberar muitas armas é essa área ultravioleta que a gente vai entrar gangues, nós vamos ter boss novos aí, inimigos novos então é aquela coisa se preparar espero que as minhas armas estejam boas aí, senão a gente muda no meio do caminho aí vamos pra lá Chegamos aqui Maurice está falando pra gente aí é, a gente tem que ir ali quer que a gente encontre e castigue mesmo o desafeto dele aí ele abriu pra gente agora ali os objetivos ali encontre o chefe do cartel vá para o portão da frente isso aí, vamos seguir, aqui está tudo em ordem a gente saiu daí, ó vamos lá galera, deixa esse like maroto se inscreve no canal compartilha com os amigos aí, beleza? dá uma passada lá no canal tem muita coisa boa realmente a gente acabou de finalizar aí também aqui do canal que é jogo de... opa nossa, aqui é... o negócio aqui é corrido, ó nossa a gente acabou de finalizar o Call of Duty MW2 remasterizado no canal a gente finalizou inteiro tá lá todos os episódios lá, beleza? dá um pulinho lá vocês vão gostar ó, já apareceu aí no livro aqui, no nada ó esses... eu não sei o nome exato eles são chatos pra caramba e ele causa um dano razoável quando acerta a gente, viu? eu vou adiantando com vocês aí, ó de munição daquela arma dessa também nossa, eu tô sem munição nenhuma eu vou fazer o seguinte eu vou chamar o robô e vou comprar as armas ali, beleza? ó chamei o robôzão finalizar esses dois já que eu fiz aqui acho que pra lá não tem mais nada vamos descer do robôzão e vamos comprar o que a gente tem de munição aqui, tá? equipar todas as munições aí e a gente vai pegando no decorrer do jogo pronto deixa eu ver abastecido todas é, estão todas abastecidas, certo? deixa eu ver se tem alguma coisa diferente aqui rapidão que a gente tá equipado aqui, certo? não nada melhor do que o nosso aqui vamos dar uma olhada aqui aproveitando, rapidão nada melhor do que os nossos também nós vamos seguindo aqui, então estamos entrando na Vila Ultravioleta então aqui, né? vingança dos cartéis ó, nós estamos dentro da missão aqui que abriu vingança dos cartéis, beleza? pior do que o nosso deixa pra lá então encontre o chefe do cartel agora já estamos dentro dessa missão ó, eu tenho um ui, olha lá, ó bichinhos que eu não gosto são esses aqui vou pra trás aqui cadê? é, parece que essa arma aqui com eles funciona legal, né? opa, tem uma aqui ainda aí pronto gostei essa arma essa arma não é tão eficiente como algumas outras, né? é, pior do que o nosso deixa quieto deixa eu usar essa arma aqui um escudo aqui diferente dessa vez aqui cuidado, hein? cuidado pra mim não tinha visto ainda no jogo acho que é dentro dessa essa missão aqui tem uns atirando em mim ah, as bolinhas que foi aquelas bolinhas katagawa é, ó, o meu robô tá em ordem vamos chamar ele aqui tem muita bola aqui, ó ó, vamos chamar ele pelo meio e tentar focar nas principais tipo essa gigante aqui vai ser mais difícil de a gente acertar ó, essa aqui, ó vamos tentar aqui é, o robôzão ele não tá aguentando muito quando ele sofre muito ataque é meio problemático mesmo mas tudo bem, ó o ataque deles aqui é muito ruim é meio violento, hein? ó, as bolinhas estão ali vou tentar ó, aí elas ficam andando e isso dificulta mais elas não vêm muito pra cá né, quando eu tô te recebendo então eu vou ter que utilizar dessa essa artimanha aí pra poder ó, ela ali, ó nossa, tá com a vida inteirinha aquela menina tá separadinha, hein? tá separadinha elas não ficam paradas então é bem difícil da gente ó, se ela ficasse parada ali, ó rapidinho a gente consegue detonar tá vendo? ó tem uma ali que tá com a vida bem baixa já só que a gente sou ali tem mais um ainda uma corridinha aqui e temos essa aqui ó se ela ficar parada aqui já era é rapidão ó mais um pouquinho só tem uma corridinha aqui que tava tirando a linha ali não tinha visto ó, meu escudo eu não tinha notado mas já tava muito baixo e acabou dando certo aí da gente notei na hora certa o escudo dele acabou voltando enquanto a gente parou de atacar ele mas aqui já era então é isso aí galera, ó a gente aqui tá dentro da missão aí tão liberando muitas armas eu não vou pegar porque isso acaba atrapalhando um pouco o andamento aí fica trocando muito de arma o vídeo fica muito longo tá nosso robô já tá pronto ó mais as bolinhas que eu tava falando pra vocês que eu não gosto delas deixa eu chamar o robô pra aí senão a gente perde muito tempo entendeu como robô é muito rápido pra detonar elas olha só ó naquela forte eu acho que vai dar vai dar certo pra gente sair derrubamos ela tem uma aqui né é, o robô ali não tá aguentando muito tempo até porque tão atacando muito a gente aqui olha o tanto que tem aqui ó vou ter que dar uma recuada aqui mesmo com o escudo alto dá pra gente recarregar vou ter que tocar de arma aqui porque essa arma foi bem eficiente né com esses bichinhos né então eu vou usar ó dois aqui ó meu escudo baixou bem meu escudo se clica guardo no meio dele ó recuar um pouco aqui ó nove cento de escudo opa é isso aí recuamos um pouco aqui senão meu escudo tá voltando agora estamos quase atingindo ali o nível 40 eu tô sem robô ainda não dá pra chamar ele no momento eu vou tentar opa chegou a 10% né 772 vai dar uns 10% do que eu tenho de escudo robô voltando acho que vou fazer o seguinte eu vou lá no meio certo ó tem muitos aqui então vamos fazer assim rapidamente nesse e a gente parte lá para os outros ali robôs está na metade aqui ó eles são muito resistentes tá isso eu não tenho a dúvida eles estão muito mais resistentes que o normal né temos aqui não é da bolsa se recuperar aqui não tem jeito o objetivo é ali mas enquanto eu não detonar esses camaradinhas aí não tem jeito né vamos lá vamos estar para o combate aqui ó temos esse aqui vamos ver se é bem que se é de contra eu compro algumas armas aqui realmente eu preciso rever até pelo seguinte às vezes vai mudando o nível você vem para um evento como esse pode ser que realmente não consigo mudar as armas coisa que eu não fiz essa daqui parece que está ficando bem tá porque ela vai dando um dano posterior né depois que ele é atingido tá vendo isso é bom ó isso aí já foi ó isso é bom porque aí ele vai correndo e mesmo assim tem dano né ó tá vendo ó ó ó ó tem mais aqui tem mais um ali vou ficar aqui atrás ó esse aqui para piorar ele tem o escudo ó meu escudo está baixando muito já que o robô já está quase no jeito deixa eu chamar o robô Vou não arriscar morrer aqui, só com o kiabin, galera, tem muitos aqui, 1, 2, 3, eu contei ali, 1, 2, não mais. Isso aqui não tinha antes, isso aqui eu acho que ou é especial aqui para o evento, esse aqui não afeta muito, está vendo? É aquela arma que é boa, essa aqui, essa barra aí, está vendo só? Por isso tem que tomar cuidado aí com a arma que vai usar, ficou 1 para lá? Ficou esse aqui, deixa eu ver aqui com essa arma, acabou a munição dessa. A galera acabou a munição das armas, deixa eu conseguir um pouco de munição aqui. Para a gente continuar. O bolzão ainda estou sem, né? O que é isso aqui? Vou pegar um sniper agora nesse momento. Não vejo necessidade. Mas vamos tentar... e quantos aqui, hein? Temos esse aqui, acho que mais um, né? Ó, dois ali, temos dois. É imune, mas no escudo vai, né? Parece que estou só esses dois aqui agora. É, ele tem um escudo grande, esse aqui, ó. O escudo dele volta rapidamente, esses criptossegues ali. Tudo bem, vamos ver se o robô usando eles vão resistir ainda, né? Eu acho difícil. Por isso que eu curti muito, quando eu escolhi o personagem. Por causa, justamente, desse robô. Tá, ó, não vou pegar armas agora ali, não vou. Precisa de munição. Deixa eu ver aqui qual o esquema aqui, se a gente vai conseguir comprar. É, está falando para a gente limpar a área aqui. Só que o problema é o seguinte, eu estou quase sem munição. Vamos ver se eu consigo aqui abastecer algumas armas aqui. Olha, já tem uma aqui que já me atingiu, né? Ah, tem bolinha também. Deixa eu voltar aqui. O meu escudo que estava quase a zero, acho que não, mas... Estava bem baixo, né? Ó. Bom que tem muitos aqui, certo? Então a gente já vai direto no grupo forte. Cadê a bolinha? A bolinha é esperta, hein? Porque ela vai, ela sai, ó. Dá pra ver que o bicho vai pegar. Ó. Essas bolinhas cataglava aqui. Essas bolinhas deram um trabalho pra mim. A cataglava mesmo, é gigante, né? Eu tenho um trabalho imenso. Vou poder detonar ela. Olha só. Eu não consegui, né? Com o robô, vocês viram, né? Girar. Girar ali, pra área aqui. Vamos ver como, né? Vamos ver pra essa área. Paradinha aqui, assim, aí. Não, não. E... Paradinha aí. Esse aqui não dá trabalho. Fica paradinho aí, ó. Boa. Esses aqui são... Aqueles... Chapos lá, ó. Que goza de fogo aí, ó. Fica paradinho aí. Quase, 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 quase. Meu escuro tá voltando. Vocês tão me acompanhando ali? Não, não. Desceu, né? Não. Eles tão aqui dentro, ó. Ó. Pra alguns, tem um dano até que... Bacana. Só que você tem que se aproximar muito, né? Do... Do oponente, né? Ó. Esse aqui, ó. Esse, ele não gosta dessa arma. Eu percebi, ó. Tá vendo só? Esse aqui é melhor do que o que eu tenho. Não. E esse aqui? Também não. Vamos lá. Vou chamar o robôzão. Vou focar nesse aqui. Isso aqui do meio, ó. Chato, né? Mentido esse ali. Fica perto um do outro. Fica mais fácil pra gente, hein? Isso. Isso. Fica pertinho um do outro que facilita o nosso trabalho aqui. Né? Tem quantos mais aqui? Mais um aqui? Pronto. Nossa. Eu tenho um porrado aqui, hein? Eu tenho uma galera ali em cima, hein? Meu escudo tá em ordem. O negócio é a gente correr. Acabou a munição. Acabou a munição. Minha munição acabou. Geral, geral, geral. Vamos fazer o seguinte. Pra não ficar... Coletando ali. Nós temos aquela área ali que tá aberta ali, ó. Dá pra gente comprar. Vamos fazer assim. A gente compra a munição e volta. Se não, vamos ter que ir em muitos baús aí. Isso aí vai... Chico tá um pouco pra gente, né? Cadê o... Mas não era aqui? Aqui fora? Aqui fora. Beleza. Tem uma grana boa ali. Vamos usar. Se não, depois também vai ficando parada aí. Vai que você morre. Fica parada essa grana aí. Vamos voltar lá bem abastecido. Eu acho que o robô também, quando a gente chegar lá, já vai estar em ordem já, hein? Tem muita coisa aqui pra trás, mas eu não consigo pegar muita coisa também, né? Essa arma aqui é bem bacana que eu tô. Então, legal, ó. Tem um, não sei, ali. Tem um diferenciado ali em cima, né? Esse também aqui é um diferenciadão, ó. Vou chamar o robô. Aqui, aí a gente já vê qual é desse camaradinha aqui, ó. George Z-Bike. Essa aqui é a primeira vez que eu vejo que aparece aqui. Eu acho que o robô vai acabar dando conta, meio que no limite aqui. Não vai dar conta, hein? Olha, quase que a gente conseguiu finalizar. Faltou muito pouco. Muito pouco mesmo de finalizar ela. Aê! Finalizamos nível 40. Então, não sei se eu finalizo aquele ali ainda também, ó. Precisa, né? Tá, que arma que são essas? Deixa eu ver essa arma aqui. Não. Vou ficar com essa que eu já tava lendária aqui, que quebra um galhão, né? Então, galera, a gente agora tem que entrar aqui, certo? Lindo aqui, olha só. Lindo, lindo, lindo. A casa que Joey construiu. Pô, que bacana. Olha que lindo. Ultravioleta. Lindo, lindo, lindo aqui, hein? O Mauro, você deve estar contente, né? Vou abastecer aqui de... Não sei se tem alguma coisa diferente aqui pra gente. Do nosso, né? Opa! Pô, esse aqui é bom, hein? É melhor do que o meu esse. Eu vou comprar. Vou ter que eliminar alguma coisa do inventário aqui. Tá, vamos dar uma olhada aqui no inventário aqui. A gente libera alguma coisa, né? Esse aqui é bem fraquinho, né? Vamos liberar ele. Oito mil e pouco ali. Vamos. Esse aqui, ó. Rossante. Vamos ver se tem mais alguma coisa boa por aqui. Não, o restante não. Dá uma olhada aqui em armas aqui. Se tem uma coisa especial. Nada de especial. Ó, nós temos que entrar aqui no tapete vermelhão. Vamos entrar. Pegue uma peça da fonte. Ah, tá aqui, ó. Que peça da fonte é que a gente tem que pegar, hein? Tá, mas aí é ali em cima, então, né? Será? Que peça é essa que a gente tem que pegar aqui? Será que é por aqui? Não. Será que é por aqui? Tem uma arma aqui. O dano é muito fraquinho. Não quero. Ó, agora passou lá pra frente, tá? Então, vamos ver. Se aqui em cima ou é lá embaixo. Opa! Esse aqui é que eles são muito fortes, né? A gente também recebe algum dano deles aqui. Ó, isso tudo já dá uma baixada legal aqui, hein? Deixa eu ver se a gente tem que ir lá embaixo, lá ou é aqui em cima. Vamos ver se o objetivo está bem lá pra frente, ó. Pra cá, né? Aqui, ó. É, tem outra peça aqui, ó. Tá. Primeiro. Agora... Vai lá pra cima, será? Vamos ver como está o meu escudo. Ainda está legal. Tem mais alguma coisa aqui no chão. É, e o objetivo... Eu acho que agora está pra cima lá, viu? É, deve ser pra cima, com certeza, viu? Tá, eu vou subir. Então, vamos subir ali. Eles estão atacando. Eu estou meio que... Não levando muito a sério aí. O meu escudo está bem legal até então, entendeu? Então, deixa eles atirarem aí. Eu vou ver como é que sobe aqui. Várias dessas aqui, né? Tá, eu vou subir aqui. Pra nossa direita ali, tô falando, né? Será que eu vou subir aqui? Opa. O que é isso aqui? E aquela arma que ele não gosta. Essa aqui, ó. Que chato pra caramba. Ele mesmo me deu fôlego aqui. Corpo pra cor pra cor pra você daqui, ó. Tá. Temos que vir pra cá. Esse meio aqui, né? O cara tá na minha frente ali. Tá, legal. Eu acho que agora a gente tem que enfrentar os camaradas. Não tem como fugir muito mais, não. Então, vamos lá. Esse aqui já era. Vamos ver esse aqui também. Vamos ver se tá protegido com essa bolha aqui. Nós vamos já ter que... Vamos ver se vai dar essa bolha aqui, hein? O meu robô já tá indo embora. É aqui, ó. Combate aqui, pô. Vou ter isso aqui, hein? Vamos ver se eu consigo enfrentar esse aqui. Não, não, não dá. Vamos proteger aqui, ó. Até voltar o meu escudo. 810 de escudo. Vou correr aqui, ó. Hum. Vou tentar aqui, pôr-ligo aqui. Aê, consegui. Ó, tem muito inimigo aqui. Muito. Tem como recolher um pouco aqui. Pra gente conseguir. Nossa, ele entrou aqui. Não, vamos ter que ir. Fugir aqui, ó. 700 e pouco de escudo. 600. Não sei se vai dar tempo, hein? Vamos ver. Ó, 400. Calmar um pouco aqui, que a coisa pegou aí. Agora o robô já tá pronto. Limpe a área ali um tanto difícil, hein? Olha. Tudo tudo é na área de cima, né? Ó, um ali. Tínhamos vindo aqui. Ah, aqui, ó. É, ele não. Deixa eu ver. Deixa eu ver se ele resiste ao robô aqui. O que é? O robô aqui deu? Deu, agora deu. Vou ver aqui, porque ele é muito forte. Ó, só que ele foge, né? Quando o robô tá aqui, ó. Vou ver aqui. Ele tem a vida. Depois ele tem dois escudos sobre a vida ali, ó. Ó. Ele é muito forte. Muito forte mesmo. O robô tá quase lindo. Hum, não deu. Vamos ver se a gente perdeu. Parece que agora... Não, não. Ele ali, ó. Ele tomou de novo ali, ó. É, nessa bolha aí fica bem difícil da gente conseguir detonar ele. Muito difícil mesmo. Será que ele vem até aqui? Vem. É, quando ele envolve essa bolha aí, tá vendo? Em volta da gente aqui, ó. É muito difícil de... Liberar dele, né? A grande, essa mãozão. Eu tô correndo, porque a galera não dá prégua, né? Deixa o meu escudo voltar um pouco aqui. Eles tão vindo pra cá, né? Eu não. Tão paradinhas ali. Ó, o meu escudo já voltou quase tudo, né? Deixa eu dar uma olhada aqui num item aqui que eu queria ver. Deixa eu ver se muda alguma coisa na minha... Na minha vida ali, que tudo ajuda, né? Quer ver? Esse aqui... Acho que é esse aqui, ó. 4.000 e pouco, né? Ele tem 408. Deixa eu ver aqui o que eu tô. 8.236. 8.236. 8.236. Vamos ver. Legal. A minha torre, isso é muito bom. Cara, esse é o segurança-chefe, é isso? Ó, quando ele me envolve nessa... Ele tem uma outra bolha aqui. Tá, vou chamar o robô aqui. Vamos ver se a gente, dessa vez, dá conta dele. Da outra vez, estou muito perto. Tá, agora foi. Vamos ver se tem mais alguns aqui, porque aí a gente aproveita o robô, né? Tá, o segurança lá, o segurança-chefe a gente conseguiu, beleza? Até aí, joia, né? Vamos ver aqui agora, como ele vai fazer aqui, ó. Olha isso. Aqueles raios ali que ele joga ali. Ó, tem um vindo ali, não. Deixa eu ver, mas aqui eles não estão entrando, né? Esse danado aqui. Ó, eu quero conseguir com essa arma aqui. Isso foi muito bom. O que é isso aqui? Tá, vamos lá. Tá, o meu escudo está voltando. É que eu tenho bastante munição, né? Ó, vou tentar... Vou detonar os camaradas aqui. Vamos diretá-lo aqui. Esse aqui, são aqueles bambambam, eles são muito difíceis, já normalmente, para destruir eles. Eles estão fortes desse jeito aí, eles estão fortes desse jeito aí, é pior ainda. Vou esperar o nosso escudo voltar. Eles não estão entrando aqui, isso é bom. Passa, 177 do escudo eu tenho, muito pouco. Ó, o robôzão voltando ali, eu tenho que entrar naquela área ali. E, muito rapidamente, tentar o máximo que eu puder ali, né? Pegar o máximo que eu puder deles. Vamos falar, tem vários aqui, ó. Boa, vamos lá. Quanto mais eles ficarem próximos, é melhor. Um é o meu caso aqui, eles não estão próximos um do outro, isso não é bom. Um, ó, dois aqui. De repente, tá. Esse aqui, um mais esse, ah, um cachorrinho. Não é cachorro, não sei exatamente o que que é, um cachorro ciborgue aí, algo do tipo, né? É. Parece que a gente conseguiu uma parte deles, né? Pô, justo os cachorrinhos, cachorrinho não, né? Não é que chama de ser, né? Ó, essa arma é que eles não gostam dessa, né? Deixa eu ver essa aqui. Essa. Parece que dois foram. Tem muita coisa pra coletar, mas não dá pra gente parar pra coletar. Link a área. Ainda tem aqui, cara. Olha. É, na verdade, ficaram só eles, né? Ficaram só eles aqui, ó. Esse acho que foi. Ou não, né? Ó, eu falei cachorro, não é, mas eles estão latindo, vocês não viram nenhum. Ó, e eles dão trabalho, hein? Ó, aquele ali falta muito pouco. Esse, aí, tem mais dois aqui. Opa, apareceu mais aqui também. Também do cachorrinho ali, apareceu mais esse aqui. Vamos lá, eu vou botar pronto, né? Vamos ver aqui que a gente consegue rapidamente. Tá? Esse com escudo aqui, ó. Cadê o bichinho? Ó, foi, tem um aqui tentando fugir aqui. Se escondendo. Olha, mas tem muita galera aqui, hein? Tem muito, 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 muito mesmo. Ó, esse aqui tá bem pouquinho. Conseguiu, parece... Nossa, mas tá chegando mais. Não, não. É muita, 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 muita mesmo. Eu vou ter que recolher um pouco aqui. Não sei se eles vão vir pra cá. Estão vindo dessa vez? Dessa vez tá vindo, hein? Não tava, né? Tá, isso já era. Meu escudo retornar aqui, vamos ver. Ó, frenético aqui. Bem, você enfrenta eles aí, então. Bem difícil, hein? Tem uma galera pesada aqui. Pesada mesmo. E... Tem aquela que é bem forte lá, que é onde ela tá agora aqui. A cadeira é muito forte. E a gente tem que limpar a área aqui agora. Não sei onde que estão o restante aqui. Tavam todos aqui. Tentar por essa no lugar de alguma, deixa eu ver. Tentar por essa no lugar dessa aqui. Tentar por essa arma faz. Beleza. Onde é que a galera tá, hein? Ué? Subiu todo mundo? Não, não, eu acho que eu do Caio Munho, aí, eu preciso vir aqui pra liberar do, liberar da missão aqui, né, onde que eles estão aqui, eu preciso limpar a área, limpar como, se não tem ninguém mais aqui, será que desceram todos lá pra baixo, lá, por causa de uma reconstruir, ué, opa, apareceu essa galera, hein, apareceram, hein, essa arma aqui, até que ela vai bem até determinado momento, depois o bicho pega, hein, ó, tem um, dois, eu tô vendo ali, uma viacusa, ali, por aí, mais ou menos, eles estão se escondendo ali, essa paradinha ali seria legal, né, é, fica quietinho aí, ó, aí, 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 vai até, bacana, bacana, vou colher um pouco aqui, opa, o que é isso, cara, de onde você saiu, vou te chamar o robô, não era agora, vou te chamar, porque ele me surpreendeu aqui, vocês viram aí, né, e é forte, né, pode ver, ó, o robô mesmo, o robô, ele dá um pouco de trabalho pra ser destruído, né, imagino aqui, esse, talvez, não, esse não dá trabalho, então, esse não dá trabalho, né, por outro lado, isso dá bastante trabalho, é difícil limpar a área aqui, porque eu não sei de onde sai tanto, não sai muito, eu não sei nem de onde vem, ó, aquela ali que é um problema, vocês viram, né, no mapa, dá pra identificar ela ali, ó, vem aqui, né, vem cá, vem aqui, ó, ele não gosta dessa arma aqui, ó, ele pula para um lado, pula para o outro, ele não gosta dela, ó, ele vai proteger um pouco, ó, e agora ele tem um escudo, Agora ele tem um escudo que piorou, piorou para o nosso lado aqui a coisa, hein. Ele foge dessa arma aqui, tá vendo? Nossa, ele fica parado, ele dança. O rubô tá quase no jeito, onde tá a provadura lá, a torradora, não sei, ela ali ó, é ela aqui, né, eu acho que é, vamos ver, ela mesmo. O rubô não deu conta da torradora não, hein. Hum, não deu dessa vez, não. Cara, é muito forte. Tá vendo, ela é muito forte. Aí veio o outro pra ajudar agora ali, aí piorou. Vamos ver aqui se a gente consegue um fôlego aqui. Não tô entendendo, o rubô com a torradora, eu acho, né. Ele vai embora muito rapidamente, não dá tempo da gente fazer nada. É, agora ela tá imune ali, não acontece nada com ela. É, ela é muito forte. Preciso ver como é que nós vamos, qual é a tática que a gente vai usar aqui. O rubô com ela dura muito, muito pouquinho. Não faz cócegas, eu tô achando que tá bem estranho. Ela tá ruim, olha ali ó. Olha ali ó. Olha ali ó. Ela é forte, ela joga umas coisas ali que eu não sei nem o que é. Olha ali ó. Tem tudo esse estudo dela, né. Acabam tendo em mãos. Cadê ela? Será que o estudo dela volta? Se a gente pegar ela desse jeito que ela tá agora com o rubô, talvez eu consiga abandonar ela, hein. Eu acho, né. Não sei. Cadê ela? Tá aqui? Tá aqui ó. Só tem que consertar. Agora tá. É imune em nada, olha. Você pode ver que a gente tá conseguindo acertar ela assim ó. Tá aqui ó. Vamos lá se a gente puder com essa arma. E a gente chama o robô. Vamos ver ó. Tira mais um. Tá aí. Vamos ter um robô agora. Isso. Isso. Agora a gente consegue. Por quê? Bem difícil. Acho que agora deu. Ó. Vamos sair do robôzão. Dar uma trégua pra ele aqui. Ver o que a gente consegue. Ela tem uma arma lendária aqui. Vou pegar essa gigante aqui. Porque essa gigante eu coloquei pra tentar detonar ela, né. Essa arma farm. Vamos ver. Tá. Legal. Galera. Agora tá falando ali da fonte. Vamos ver se é embaixo. É em cima. Não sei se vai aparecer mais alguns aí. A musiquinha deu um tempo. Vamos ver a fonte. Será que é essa aqui? Não. Então é lá embaixo. Pra cá, né. Essas coisas aqui que até agora tô pegando. Mas... Não sei nem pra que serve isso aí ainda, mas tá bom. Tem aqui ó. Pegue uma peça da fonte. Aqui. Tem mais aqui desse lado. Ou a fonte lá embaixo. Aqui tem uma estante, né. Pegue uma peça da fonte. Temos um teclado. Usar. Enigma. O que é aquilo ali? Quadrado. Bola. X e X seria isso? Dá uma olhada. Tem alguma coisa aqui ó. Bola. Ali um quadrado. Ali seria um X, é isso? Os espaços em branco ali. Tá, vamos ver. O que é que a gente... Tá, a peça seria essa. Por aqui nós temos espaços ali. Um, dois, três, quatro. Quero. Um, dois, três, quatro. Por aqui... Vamos ver... Tem muita coisa aqui né. Vamos ver o que que a gente pega, o que que não, eu preciso liberar isso aqui, tá, pelos espaços que eu tenho lá, então aqui vamos ver, o espaço lá, opa, vou interagir aqui de novo, não, não, né, tá, leve a máscara dourada de volta à fonte, então seria, deixa eu ver aqui, não tem nada para interagir mais, aqui, saiu do... Triângulo ali, quadrado aqui embaixo, e não dá para interagir mais aqui com o teclado aqui, tá, vamos ver o que tem aqui para, para trás aqui, abrir uma parede aqui, não, aqui não entra, vamos ver se tem alguma coisa para cá, não, a gente tinha um depósito, né, um depósito no lugar que a gente conseguia entrar, depósito de coisas velhas, eu lembro, né, não sei nem como que a gente chegou até ali, a fonte está aqui, ó, a máscara para a gente colocar ela aqui, encontre o chefe do cartel, e abrir uma área aqui para baixo, né, galera, vamos fazer o seguinte, ó, nós vamos parar esse vídeo por aqui, tá, para não ficar muito longo, certinho, e a gente continua na mesma missão aqui já no próximo vídeo, então, vamos dividir, vamos dividir em duas partes, essa busca aqui para encontrar o chefe do cartel, beleza, galera? Fui, nós vamos nos ver aqui no próximo vídeo, beleza? Até mais, galera, tchau, tchau!